Quando soltos, quem tem é xola, 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 quem tem é xola Quando soltos, quem tem é xola, 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 quem tem é xola Muito bom dia, boa tarde, boa noite minha família Tá começando mais um podcast, é esse mesmo O 002 do DJ 2N do CHP Sem muito papo e vamos de putaria A partir de agora, vamos começar a chubar em casa Arrata o sofá, a mesa e vamos dançar Sacalhar a papota Muito pique na topa do 2N Podcast 002 do DJ 2N do CHP Melhor de vitória ou faixa preta Segura, papai do JN faixa preta Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto que o São Paulo Quem tem é xola, 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 xola Que tem xola, 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 xola Tchola, 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 tchola Tchola, tchola, tchola Pra menina começa a jogar Tchola, donatinha pra lá e pra cá Pra menina não dá pra não dançar Tchola, movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Tchola, 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 tchola Você tá, você tá, senta o bico do tempo em pó Você tá, você tá, você tá, senta Ela pode sentar, você tá, vai Ora pode sentar, pode sentar, sentar Ela pode sentar, pode sentar, vai Vem cá mulher, vem Você tá curtindo? Papai do Leandro já capta aí, segura! Eu falto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero sempre foi ela, zero todos você E tu para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo Desce, 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 desce Talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descobre Se não nem poder descobre Pode não Desce, desce da larica, desce, 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 desce da larica, desce, desce da larica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, senão a fiel descobre Mas pega, mas empurra, deixa essas porra maluca e se um dia babar, deixa a porra da instagram Mas pega, mas empurra, deixa essas porra maluca e se um dia babar, deixa a porra da instagram Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus, tá larica Dava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um caldo Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus, tá larica Dava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um caldo Pique, David, de regueja, Jorge Luiz, moleque bravo Pô pôr me down, pôr my knees, oh I beg, I beg and please Pique, David, de regueja, Jorge Luiz, moleque bravo Pôr me down, pôr my knees, oh I beg, I beg and please Ela vai de quatro, ela vai querendo Rebolando toda a prosa, ela tá de quatro, ela tá querendo Rebolando toda a prosa Vem na contramão gostosa Vem na contramão gostosa Vem na contramão gostosa Vem no cor do Jorge e do Coltas N, pô Conexão, Cariacica, Vitória, tá ligado O discriminoso pro DJ do rebola gostoso Da caramba você tá dela, os amigus que te arrebentou Tá cara, você tá dela, os amigos que te arrebentou Senta devagarzinho, os amigos te dá com o louquinho Senta devagarzinho, os amigos te dá com o louquinho Let's go out and I can be saved But I said I tried to swim again Don't put me down upon my knees Oh, I beg, I beg and please Let's go out and I can be saved But I said I tried to swim again Don't put me down upon my knees Oh, I beg, I beg and please Que não vale ela piou, lá dentro da treta ela sentou E em cima da pica ela travou Travou, 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 travou Aí elaはい senta, 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 senta Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Eita Mestre, mais moleque, tamo junto Eu santo rebolando, eu santo rebolar eu santo rebolando Desce, 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 com a mão na chachada E descea a pele no chão Desce, 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 desce Quero ver Quem tá tocando é o DJ 2M do Chapadão Oh piranhão J.S. das vinheta, meu E que deve de gueta, tá ligado? E ela fudeu, mais uma que vai estourar no canal das sons da 087, não tem jeito She was just a girl, she expected the world But it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly Every tear of water fall, in the night, the stormy night, she goes to ride É o S&P, baixa o recado, é o 2D, baixa o pedó Ó, ela mostra dos favela que a pegada é de bandido, camisa de time bonés e pra trás Então vem fuder com os cliques, ô piranha eu sei que tu gosta da vida perigosa Os amigos da piqueira, vai te botar pra essa rara pistola DJST, vai te botar pra essa rara pistola Pois ele no chapadão, vai te botar pra essa rara pistola Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota Ela é profissional, do bondinho das faixas rosas Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota, Roça Xota Ela senta na roça na minha pica, ela sobe, ela senta na quarenta Ela dá o cozinho pros cria, a mão nos tá que representa Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta O meu que usa, eu mandei uma radiada de quarenta Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Falou que vai dar geneca pra quem tiver de quarenta O baile tá lotado e os meninos que tá de quarenta Vai senta, vai senta, senta, vai senta, vai senta Aí amor, é o tio N, pô, só coleta no bagulho Tá ligado não? É os gris do Chapadão, pô DJ, dois N do Chapadão, tá lançado e você gosta Dois N do Chapadão, tá lançado e você gosta Bota a mão no joelhinho, fica de quatro e joga Toma, 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 toma na chota Toma na chota, é o dois N do Chapadão Bota não fica em vitória Toma, toma, toma na chota Toma, toma, toma na chota Se você não tá ligado, então pega essa visão mulher Desce com o bundão, desce, desce com o bundão Desce com o bundão, ao som dos cria do Chapadão Desce com o bundão, mexe, mexe com o bundão Mexe com o bundão, ao som dos cria do Chapadão Quarto gelado com o ar ligado Por você é um set bolado Explanar pra não tá errado Eu acendo baseado Eu te boto de quatro, puxo o seu cabelo Dorinho pra dar no teu grão Estou tapa no rabo, tu sente desejo Tu me chama de presepeiro Mulher, senta com o tesão Na piroca do seu preto Senta com o tesão Na piroca do seu preto Esse é o mando de uen Que vai te cumprir direito Esse é o mando de uen Que vai te cumprir direito Que ninguém sabe ninguém estragar Esse é o nosso segredo Senta com o tesão Na piroca do seu preto Mulher, senta com o tesão Na piroca do seu preto Que ninguém sabe ninguém estragar Esse é o nosso segredo Que ninguém sabe ninguém estragar Esse é o nosso segredo Tá ouvindo? Papai do gênero Melhor de regola Por faixa preto Ela, ela, ela flota na favela Ela só quer envolvido Conhecida na favela Como Maria Bandida Ela quer jogar na cara Tô de rodinho na cintura Ela quer os criminoso Pra cometer a loucura Ela quer os envolvido Os tria do chapadão Convoquei logo o 2N Para ir ao peão Convoquei a tropa toda Para curtir o bailão É o Dom Lohan na voz Ela desce até o chão Mas só quer me dar pra nós Porque nós tá na condição E eu não vou perdoar Claro que eu vou me assentar Vai sentando bem garota Que eu vou ter que te sarrar Vem sentando bem garota Mas não pode apaixonar Vai sentando bem garota Que eu vou ter que te sarrar É o Dom Lohan na voz Ela desce até o chão Mas só quer me dar pra nós Porque nós tá na condição E eu não vou perdoar Claro que eu vou me assentar Vai sentando bem garota Que eu vou ter que te sarrar Vem sentando bem garota Mas não pode apaixonar Vai sentando bem garota Que eu vou ter que te sarrar Então cê tá como se não ousa se amar E vai, e vai, e vai Eu sei que eu tô cá Mas você sempre invade Eu te faço mulher Fica tranquila Senta com o cara que é a resposta menina Vai, vai, e desce, desce Vai, vai, e desce, desce Vai, e ensaia pra sentar pro pai Senta no colo do papai Desce, desce, vai, vai, e desce, desce Vai, e ensaia pra sentar pro pai Vai, vai, e desce, desce Vai, e desce, vai, e ensaia pra sentar pro pai Pica da vizigueta, tá ligado Você tá ouvindo? Dizendo o ZKP Que briga Segura E aí, palhaço Quem tá tocando? É o DJ do Juninho do Estatacão Cê tá ouvindo? Paparogênio Melhor de vitória, ou faça pita Segura Vem sentando, vem mulher Mas não esparra não, porque eu sou casado Moça da massa no porco, XS Maxi no curso Elas querem ver nós de Glock, PCX pelo amor Vou lançar aquele corte, que tá bonito e cheiroso E eu não perco mostrar que tanta massa é o novo Me visitar Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Vem, para de gracinha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Vocês sabem que eu quero fuder Meu parente preciso meter Para logo com esse charme Vem aqui beber Vem, a logo tira meu stress A minha pica do sol e desce Gostosa em cá no azeite Vem, que hoje vai dar neque Neque Vem, vem, vem Vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Vem, tapa bandido amor Vem, meu bem Na favela de pente alongado Ouro pra ficar atrás de ABS Puxando o grau na mil e cem Cê tá pro Natan, vem amor Cê tá pro SP, vem meu bem Na favela de pente alongado Ouro pra ficar trajado E o Natan puxando o grau na mil e cem Bota o capacete Que o podcast do amigo tá foda, neguinho Pato mesmo Segura que é pique diferenciado Bota o filho, papai do filho Melhor de vitória O faça preto Segura Come on and come to me now Don't Be ashamed to cry Let me see you through Cause I've seen the dark side too When the night falls on you You don't know what to do And that's when you confess The night will love you less I'll stand by you I'll stand by you Won't let nobody hurt you I'll stand by you Deu quatro e vinte Ela acende o barão Cobre um despoio pedindo a mão Junta Vou deixar uma amiguinha Que ela diz que sente mais tensão Então vai parar de troca Porque vai começar a penetração Vou foguetar, vou estourar, machucar Vou foguetar o seu bucetão Vou estourar, machucar, vou socar piranha O seu bucetão O seu bucetão Pode ir com o MCVM Pra tu ver como é que é bom Vou foguetar, vou estourar, machucar Vou foguetar o seu bucetão Vou foguetar, machucar, machucar piranha O seu bucetão Dois sarradira com dois N muito louco de escante Dois sarradira com dois N muito louco de escante O 2N tá tocando e ela mexe o bumbum Vai, senta no peru Vai, senta no peru DJ 2 ele tá tocando e ela entra no clima DJ 2 ele tá tocando e ela entra no clima DJ 2 ele tá tocando e ela entra no clima Ele pode esplanar, pode esplanar, mas o meu pai da tropa do 2N tá aí Vai começar o esplanamento, hein? É, incorporou o David Guetta nessa porra, meu irmão Só vê isso no podcast do 2N, pô O 2N tá tocando e ela entra no clima Você tá ouvindo? O 2N tá tocando e ela entra no clima O 2N tá tocando e ela entra no clima O 2N tá tocando e ela entra no clima O 2N tá tocando e ela entra no clima Tô no pantão aqui da pavela marolando com as vítimas Brotou várias pirãs e a tropa não despediu Fudeu! Mais uma que vai estourar no canal da sons da 027 Não tem jeito! Quem é foda nessa era de que é putaria vem Bandida que é o que mais tem Os cria comem tua J tá contando a nota de 100 Que é putaria vem Bandida que é o que mais tem Os cria comem tua J tá contando a nota de 100 Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou a pica e eu quis só ficar contigo Tirou minha roupa, comiu minha xereca e me deixou toda suada Eu tava ligada, esse novinha é um perigo E por cena de filme, tu é atriz e eu sou ator Mas na hora que eu me graça aqui é um verdadeiro pornô Sexo mais orquista igual 50 tons de cinza Chiquote é o gema, olha no ponto Uma vida pra tampar tua vista Tudo pra te excitar Pra te deixar mais provocante Coloque tua lingerie, aquela bem merecidante Solta esse cabelo longo que puxa ele que eu sei que tu gosta Depois tua mão na tanuca, tudo de quarto metendo a piroca Vai, tu quis se envolver, agora tu aguenta 50 tons de cinza, se preparei pra sequência Tu é a minha atriz, eu sou o teu ator Mulher cola comigo nos 50 tons pornô Tu quis se envolver, agora tu aguenta 50 tons de cinza, se preparei pra sequência Tu é a minha atriz, eu sou o teu ator Seguro que eu venho Seguro que eu venho Do you just wanna leave and forget about me Do you think you'll be better off alone Do you think you're better off alone Ela vem pro bari da chapada, da bufeta pra bandido Ela quer quem porta grota, ela quer quem porta o bico Tu quer taitão, taitão, dá pra xereca pra bandido Tu quer taitão, taitão, dá pra xereca pra bandido Ela quer taitão, 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 dá pra xereca pra bandido Brotei no CHP, desinvolei com os amigos Afirmado hoje tem baile, eu vou partir naquele estilo Recebi meu pagamento, já fui de rolê no shopping Lancei uma beca nova, mandei a final bigode E aí dois L, explana como é que vai tá o baile meu mano Tem dois L, tem lançou uma carga de baseado Tem o Whiskey, Scall Beat pra poder ficar chapado E se tu quiser, fudei a casa do ST do lado Tem dois L, tem lançou uma carga de baseado Tem o Whiskey, Scall Beat pra poder ficar chapado E se tu quiser, fudei a casa do TK do lado F and his uniformity Who the fuck? Vamos go back Oh no word Tá liberando hoje, eu quero ordear O marido de 3, 2, 3, chapadora, ela fica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica Aqui no bairro da chapada No bairro da chapada, eu jogo a pepeta No bairro da chapada, eu jogo a pepeta Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota No bairro da chapada, é sexo sem parar No bairro da chapada, é sexo sem parar Chegou o grande momento, acabou o baile Vem pra minha treta, que hoje você já sabe Aqui no bairro da chapada, que tudo aconteceu É o baile do chapadão É aniversário do 2N e hoje é dia de fá A geladeira tá cheia, já tá guardada as garrafas Peguei a boca do bolo, a 2N tá separada Danada, nós é o bicho, danada, nós é o bicho A festa do 2N vai de sexta até domingo Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota O mano do 2N coleciona xoxota O mano do 2N coleciona xoxota Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota Aqui no chapadão, tá chovendo xoxota Então vamos que vamos que são baile do Egito Atenção querida, Egito do Chapadão Aquecimento de praia, vem Egito do Chapadão, Egito do Chapadão E atenção, atenção, você que descobriu que o seu ex de gravidão Sua melhor amiga, pode vir com os amigos do Chapadão É trabalho lindo Pode esplanar, pode esplanar O pai da tropa do 2N tá aí Vai começar o esplanamento Vai no avião do Chapadão Egito do Chapadão, Egito do Chapadão Segura Egito do Chapadão, Egito do Chapadão Egito do Chapadão, Egito do Chapadão Basca, 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 debê canção Egito do Chapadão, Egito do Chapadão Basca, 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 debê canção Tudo que o 2N pediu, tu vai de que fazer? Tudo que o 2N pediu, tu vai de que fazer? C, 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 C C novinha, se anda pra valir Sinta essa vontade aqui em Vitória A hora é essa E na chapada tem que virar sol de tcheta E na chapada tem que virar sol de tcheta E na chapada tem que virar sol de tcheta Popo no sertão Popo vai sentar na pica Muito louca de balão Popo tá, 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 tá no pentão Exito do Chapadão 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 Pa, 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 pa Adorava de octave, dançarino Salto do Caldeirão Dependente do Peso, balanço Falto que é de um pro alto É o aditinho atravessar Verdito balança automated Eu sou do presença baixa justi testem Usually De um pro alto Ru Bandido não dança Bandido balança Vai, bota o dedinho pro lado Eita porra Bandido não dança Bandido balança Vai, bota o dedinho pro lado Eita porra Uh, uh Bandido não dança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Vai, bota o dedinho pro lado Eita porra Bandido não dança Bandido balança Vai, bota o dedinho pro lado Eita porra KKKK Bandido não dança Bandido balança Vai, bota o dedinho pro lado Eita porra Acabei de terminar com o amor da minha vida Acabei de perguntar o que eu faço pra uma amiga Essa amiga vem aqui em casa pra me dar alguns conselhos Mas eu sou safadão, tu tá ligado, não tem jeito Foi mão na bunda, no peito, cutucada no grelo Tapa na cara pro chão de cabelo Foi mão na bunda, no peito, cutucada no grelo Tapa na cara pro chão de cabelo Foi mão na bunda, no peito, cutucada no grelo Tapa na cara pro chão de cabelo A bella que puxa o cabelo, pede tapa na bunda Totalmente selvagem, eu amei essa buca A bella que puxa o cabelo, pede tapa na bunda Totalmente selvagem, eu amei essa buca A bella que nuca, você tapa na cara? Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazer no teste Se for promovido, tu vai pra surda Toma a sequência de tapa na rola Toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazer no teste Se for promovido, tu vai pra surda Senta na pica, vai fazer no teste Senta na pica, vai fazer no teste Senta na pica, vai fazer no teste Se for promovido, tu vai pra surda Só piquezinho diferenciado 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 Pirocadão 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 E aí BM, moleque doido Final de semana chegou e eu tô naquele pique Dia de dar o bar que me tira a taxa E foi a minha melhor beca, aquela de time Hoje é dia de bar e só vai descer o uísque Patricinha, quando me veja, quer provar do uísque Revelação de 2M, mais um menor, querendo oportunidade aí Patricinha, da zona sul Quer tomar da minha bala Marola 1, só de cantinho O 2M, passa aí tu sarra Patricinha, do chapadão Quer tomar da minha bala Marola 1, só de cantinho O BM, passa aí tu sarra Patricinha, da zona sul Quer tomar da minha bala Marola 1, só de cantinho A tropa, passa aí tu sarra Caralho, eu fiquei louca Caralho, muito chapada Me deram, me deram balinho Ah, bacanal Caralho, eu tô muito com esse mano O que aconteceu? Me deram papai que todo mundo Todo mundo, todo mundo Todo mundo não, foi só eu Todo mundo, todo mundo me comeu Ela quer maconha Ela quer maconha, ela quer quadrado, quer balinho ou quer rachixe Tá tudo liberado, não manda ela aqui Oi, fuma maconha que eu te pego firme Toma quadrado pra fica no pique Balinha acelera tudo pra fica tranquilo, lá fumo rachixe Fuma maconha que eu te pego firme Toma quadrado pra fica no pique Balinha acelera tudo pra fica tranquilo, lá fumo rachixe Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Eu e você na base Na onda fazendo sacanagem Fudendo na intimidade Altas intimidade Com vontade, mulher, vem Com vontade, com vontade Hoje nós vai fazer sacanagem Com vontade, com vontade Tu vai sentar Já tá sentando e você não sabe Na minha pira que é Vai gostosa Tu vai sentar Na minha pira que é Vai gostosa Aí vem a sequência agora, hein Segura Seguência da sentada Chegou a hora Chegou a hora Senta no meu Senta no dele, vai Senta no meu Senta no de 2N Senta no de ST Pode escolher Vem por cima e senta Vem por cima e senta Vem por cima e senta Vai senta, vai senta, vai sentando e rebolando Senta, 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 senta que eu fico louco Já começou, muito tempo 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 Vem que eu vou sentar Na sua pica macia Vem que eu vou sentar A xeréca apertadinha Sei que tu quer meter Eu tô doida pra te dar DJ do baile Eu fico louca só de ver você tocar Tu mexe com a minha mente Me faz enlouquecer Hoje eu tô safado e quero dar sol pra você Hoje eu tô safado e quero dar sol pra você Quero dar sol pra você No DJ do baile eu vou abrir meu coração Vem que eu tô com fogo Mas vem com pirudurão Tu vai me levar No país das maravilhas Vem que eu vou sentar Na sua pica macia Vem que eu vou sentar A xeréca apertadinha Sei que tu quer meter Eu tô doida pra te dar DJ do baile Eu fico louca só de ver você tocar Tu mexe com a minha mente Me faz enlouquecer Vem que eu tô safado e quero dar sol pra você Hoje eu tô safado e quero dar sol pra você Quero dar sol pra você Tá gostando, mulher? Corpo, eu dei de gêta, caralho Você tá ouvindo? Papai do Gênero, do JKP Melhor de vitória Ofaça preta Segura Essa vai especialmente Pras meninas delinquentes Que gosta de dar Gosta de dar A buceta vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando na Sentando na marreta Vai sentando, vai Quica na marreta Vai sentando, vai Quica na marreta Vai sentando, vai Quica na marreta Tá na cara que tu tá gostando Se deixar sentar, não te inteira Tá na cara que tu tá gostando Se deixar sentar, não te inteira Vai sentando, vai Quica na marreta Tá na cara que tu tá gostando Se deixar sentar, não te inteira Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar Deixa eu refrescar Tá na cara que tu tá gostando Agora eu tô em outra Vou mandar tu se danar Eu vou te mandar Mas se tu quer um lance Eu vou sentando Mas se tu quer um lance Eu vou sentando É que você é bandida E gosta de aventura Gosta de correr perigo Por isso tu me procura Doida pra mim da buceta Quer vir pra favela Sabe que eu sou bandida E só ando de peça Então vem novinha Vem jogando a xereca Então vem novinha Vem jogando a xereca Se tu quer perigo Passa a buceta na peça Se tu quer perigo Passa a buceta na peça Hoje tu vai fuder Com o DJ que é de favela Hoje tu vai fuder Com o DJ que é de favela Se tu quer perigo Passa a buceta na peça Se tu quer perigo Passa a buceta na peça Hoje tu vai fuder Com o DJ que é de favela Hoje tu vai fuder Com o DJ que é de favela Vai gostosinha a xerequinha Vem gostosinha a xereca Vai gostosinha a xerequinha Vem gostosinha a xereca Porque o turuco vai gostar A tropa vai gostar A firma que se amarra Ai 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 E aí, Géi, moleque doido, tamo junto, também quero Brota pra mim da xereca, mas brota sem lerulero Brota pra mim da xereca, mas brota sem lerulero Meu pique é de bandido e você já sabia Minha irmã se quis se envolver Eu vou te arrastar pra treta e lá tu vai me conhecer É certo que tu já ouviu falar, e o G.L. tá cá sem pena É certo que tu já ouviu falar, e o do G.N. tá cá sem pena Na boca das suas amigas, fez história, virou lenta Na boca das suas amigas, ele fez história e virou lenta Já lancei a primeira e a segunda edição É o G.L. faz a festa, aí ela brota sorrindo O pique é presepado e ela gosta muito dos moleque presepero E convoca ela no balha arrasta, pra foder no bico Toma que toma peru cada um, mas tem que guardar segredo É me dar, tu fala logo, nem vem pagar de amiguinha Sei que você é treinada na arte da putaria É que eu já sou fumado Eu dois e faço a cabeça A saideira agora família, tá chegando ao final Aqui na reta do chapado Mais uma saga do mano 2N, pra quem gosta do Pique Rave, tá ligado? Pra quem é apaixonado das eletrônicas Usa a balinha, pega o lance a perfume Já joga o quadrado na língua Pra pegar o embrassamento no ponto de certinho Porque meu mano 2N, tá pique David Guerreiro Aqui na reta do Chapadão Exito do Chapadão Pare do Exito Aqui na reta do Chapadão 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 Exito do Chapadão Aqui na reta do Chapadão Você tá ouvindo? Papai do Jeme, José Capê Melhor de Vitória, alfaça preta Segura Tapa, 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 tapa Aqui na reta do Chapadão Tapa, 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 tapa Obrigado a todos aí Fico felizão se você chegou até o final e tá ouvindo minha voz até agora Chatão, né? Valeu, obrigado mesmo Mão de patrocínio CN Multimarcas Aqui veste vocês da cabeça aos pés, tá ligado? Tem uma peça de qualidade Só ligar lá Chamar no zap lá O amigo lá da CN Multimarcas 996073678 Falar com o Nicolas Estilo urbano A estilo urbano também tem as peças de qualidade também Qualquer coisa é só chamar o Gustavo aí no zap aí 996980394 É pedir seu franguinho aí com batata aí da melhor qualidade aí Com menor preço Só no PariLanches Qualquer coisa é só chamar o amigo Rochinha aí 998387039 Falar com o Rochinha aí PariLanches Quer beber uma bebida de qualidade sem falsificação? Só na distribuidora do gordão Só lá, molecada Só ligar aí o gordão aí Vou curar no Twitter aí Valeu Distribuidora do gordão aí Mandar um alô aí pra FGST Moleque aí me ajudou pra caralho aí no podcast também, tá ligado? Brigadão aí, ST Cê tá ligado que é nóis, moleque Não precisa nem ficar falando nenhum, tá ligado? Meu mano, Jorge Luiz Valeu, Jorge Luiz Deus te abençoe, moleque Brigadão também, você aí Sempre fortalecendo a tropa Valeu mesmo, de coração Mano TK Mano Pavese GK do 8, 2 Setor F A molecada aí do rap aí do Setor F aí, ó É tudo nosso, moleque Tá ligado? DJ Zanfeline DJ Jojo Gabriel do meu mano Queixão Mano Ivan Mano Queixão Mano Modão Tamo junto, moleque Meu amor, Popô Minha filha Evelyn que me ajudou no podcast Minha filha Tayane Luan, meu genro Aí, Ribeiro Multimarcas aí, ó A marca também aí do meu genro aí, ó Depois eu passo o contato dele aí, ó Que eu esqueci Qualquer coisa me chama lá no Twitter lá Que eu mando aí, beleza? Um alô aí pra DJ Max Alô aí pra toda a tropa do BA, mano Alô aí pra tropa da BK Abraçado nós aí, valeu Toda a tropa do Cabral também Um forte abraço aí Mineirinho JM do BA Um alô também pra Samuel aí, ó Alô pra tropa da Maria DJ 2M da Serra É o mano Dudu também HS da Serra Forte abraço, irmão Valeu mesmo Forte abraço aí pro meu mano Léo do corte aí da Serra Atrás do parte hospital aí, irmão Forte abraço aí, ó Quer seu corte afiado? Só olhar no amigo lá, ó Um alô aí pra toda a tropa do PF de Feu Rosa aí também, ó KN do SD Toda a tropa do Capitão, mano DJ Juan Kaique Lírio Astro Bala Tamo junto, moleque Manu Cristina DJ GB de Cariacica Da México DJ RD da Serra também Forte abraço, irmão DJ 2B do CR Tropa do Santa E assim vamos chegando ao final Vai lá tua, minha filha Manda um forte abraço pra galera aí, minha filha Obrigado a todos Que se acordou, popota Quem curtiu Podcast Do Papai do Zen Deu um abraço aí Obrigado Adeus Tipo